Oi, sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje vou estar trazendo aqui a artista Beat Punk com Buang Yang estou muito ansioso de estar trazendo aqui mais uma vez essa estrela aí do Vietnã então se você é fã dessa artista, então já deixa o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse e sem mais delongas, vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto